Segundo os médicos, eles vão manter o Gonçalo sedado até que eles saibam exatamente o dano que a bala pode ter ocasionado no cérebro dele. Tomara que sejam lesões reversíveis e sem consequências fatais. É. Os médicos realmente estão muito surpresos com o caso do Gonçalo. Acharam que... que ele não se salvaria. Mas como estão vendo, tem sido exatamente o contrário. O Gonçalo está se agarrando à vida como o verdadeiro guerreiro que ele é. E vai ficar bem. Como eu. Ele ainda tem muito o que fazer aqui. É, Constança. E ele sabe disso. Acho que essa é a motivação que o mantém lutando pela vida. Já vai. Detetive Henrique, entre, por favor. Como está, senhora? Eu já me sinto melhor. Alguma novidade? Sim. Vim informar que começará o processo judicial da senhora Josefina e que será levado a cabo o julgamento contra ela. Ai, louvado seja Deus. Gostaria de saber se todos vocês estão dispostos a depor contra ela. É claro que estamos. Faremos tudo o que pudermos para que essa mulher receba o que merece. Conte comigo. E pode contar comigo também, delegado. Todos. Todos a quem a Josefina prejudicou. Vão depor contra ela para que ela não saia nunca mais. Vão depor contra ela para que ela não saia nunca mais. Vamos lá.